Pois é, gente, eu me chamo Rogério Rocha e esse vídeo é especial para o Facetube aqui do Mário Lincoln, que eu peço a vocês que prestigiem o site, prestigiem esta plataforma que traz muitos artigos, muitas matérias de várias áreas da cultura e da literatura e é muito interessante. Eu queria retomar um pouco, de forma mais calma, a questão da retirada do abrigo do Largo do Carmo, na cidade de São Luís do Maranhão. Ocorrida agora recentemente, ela mostrou que o poder público não tem interesse em levar em consideração memória afetiva, história, patrimônio, coletividade, vivências sociais que passaram por ali e que, de alguma forma, desde que aquele prédio, aquele pequeno prédio que abrigava restaurantes, pequenos bares e cafés, enfim, uma coisa muito simples, não era nada também muito sofisticado, na verdade nunca foi, porque era um ponto popular, um lugar popular, mas que foi criado ali, foi feito nos anos 50, 1951, no governo Eugênio Barros e que durante muito tempo foi um lugar onde os jornalistas, principalmente os literatos, autores, escritores e gente da cultura se reunia para tomar cerveja, para tomar um caldo, um café, alguma coisa, quando saiam dos seus trabalhos ou quando transitavam por ali e muita gente utilizava aquele ponto como lugar para almoçar, enfim, ou para fazer um lanche. Era parte do cenário daquela região da cidade, Largo do Carmo, em frente à Igreja do Carmo, próximo à Praça João Lisboa, coração do centro antigo de São Luís, vamos dizer assim. E a gente viu aí que no plano arquitetônico do IFAM e da instituição municipal, do departamento que cuida de urbanismo no município de São Luís, aquele prédio, aquele local ali que era chamado de Abril da João Lisboa, não fazia mais nenhum sentido, por isso foi retirado. Da mesma forma como foram retiradas as bancas, que ficavam do lado oposto, nessas calçadas, e que estavam ali talvez um pouco menos tempo do que o próprio abrigo, mas que já eram também parte daquele cenário ali. E uma árvore que há 50 anos ficava à frente da própria Igreja do Carmo, que foi retirada porque estava comprometida, assim como a estrutura do abrigo, que depois de um laudo técnico, segundo o próprio órgão que está lá trabalhando, foi dado com problemas na estrutura e por isso não deveria ser mantido, até porque dentro do plano, com certeza, de requalificação daquele espaço público, ele não faria mais sentido algum estar ali, por isso a sua derrubada. Enfim, então nós vimos de várias pessoas que são ligadas a essa memória que eu acabei de dizer, das pessoas que de alguma forma vivenciaram um tempo melhor daquele espaço, muito diferentemente do que ele se tornou dos anos 90 para cá, que aí de fato eu tenho que concordar que ele estava decadente, era um lugar decadente, que isso servia para abrigar marginais e aquela fauna mais de rua, vamos dizer assim, que perambula por ali, não tinha mais aquele aspecto que tinha quando surgiu. Nesse ponto eu não discordo de nada, não discordo também do embelezamento que sofrerá aquela praça e aquele largo com o término dessa reforma, dessa requalificação, como eles gostam de dizer. Contudo, a gente percebe que uma grande parcela da população, e aí eu fui ver os sites, eu fui ver os comentários nas matérias dos principais jornais locais aqui e do nosso estado, e eu vi que uma boa parte da população se manifestou lá dizendo que já vai tarde, que aquele abrigo ali era muito feio, era um trambolho, foi feito por um prefeito que não sabia o que fazer com aquilo, que foi uma decisão errada colocar aquele abrigo lá, que aquilo enfeiava o espaço, que ali não era lugar histórico nenhum, que aquilo não fazia sentido algum, que já vai tarde, e que foi bom mesmo ter sido derrubado. Então, eu me surpreendi, pensava que fosse ficar mais ou menos equânime aí a diferença de posições, mas na verdade eu prestei atenção e acho que poucas pessoas, ou a minoria, pelo menos dessa parcela que tem se manifestado, sentiu ou vai sentir a ausência daquele prédio, a ausência daquela estrutura ali, quando a maior parte das pessoas que se manifestam e têm se manifestado, nós ouvimos o contrário. A partir daí eu passo a entender por que a prefeitura, com tanta facilidade, e derrubou e tirou de lá a árvore, cinquentenária, o próprio abrigo e todas as bancas de revista daquela região. Volto a dizer, volto a frisar, eu não sou contra as alterações no traçado das cidades, não sou contra as melhorias urbanísticas, pelo contrário, eu acho que todas elas, quando vêm com a função social correta e feitas com qualidade, a cidade só tem a ganhar, principalmente os seus cidadãos, a população que tem o direito de ir e vir, de circular pelos ambientes como praças, jardins, enfim. Mas a gente fica também vendo como é que a história é tão fácil de apagar, a história das cidades e o direito à cidade é o direito também de manutenção da sua arquitetura, do seu urbanismo, de equipamentos públicos que, de alguma forma, tenham um valor histórico, simbólico, urbanístico, arquitetônico, cultural, seja lá o que for. E a gente vê que, em São Luís, isso não faz nenhuma diferença, não tem sentido. Por isso, talvez, a força de império, o poder de império, do órgão público, de chegar e simplesmente retirar tudo isso de lá. E fica pra história mesmo. Agora a gente vai ver só fotos e contar e ouvir daqueles que por ali estiveram, o que eram, o que foi o tal abrigo e nós que por lá também já estivemos comprando revistas nas bancas, vamos ter que comprar em outros lugares. Aqui, pelo jeito, as coisas vão se resolver assim.